Música Eles fizeram a substituição, a conduzera saiu. NAC, conheci um cara que jogava com você no Play Ball. Chama Pedro Eno. Ele contou que uma vez deixou uma corrente e um anel com você antes de jogar e só pegou a corrente de volta. Você ainda tá com o anel do Eno. Tá, não lembro, velho. Não lembro dessa história aí não, tô achando que é fic, hein, velho. Mas eu jogava no Play Ball sim. Solta o play. Olha lá. Olha lá. Chatzinho badaros achando que eu caí nessa daí. Do anel do Eno. Ah, não, gás. Ah, não, velho. Eu vou até parar de assistir isso aqui, velho. Cara. Cara, cara. É legal que veio essa mensagem porque eu tava assistindo a live do Liminha nesse dia, cara. E já que o Liminha não fez, porque ele é bem bonzinho, eu vou sentar o dedo no banho em tu. Aí, depois de sentar o dedo no banho em tu, eu vou tirar seus galpoints. Depois que eu tirar os seus galpoints, eu vou colocar um milhão de galpoints em você. E depois eu vou tirar dois milhões. Você vai ficar negativo. Dois milhões de galpoints, eu vou te desbani e bani de novo. Né? Porque você tá de brincadeira. Então, você vai pagar por tudo. Eu queria que aparecesse uma mensagenzinha dessa aqui pra mim. Pra eu fazer o que o Liminha não teve coragem de fazer. Se tu tá f***, cara. E eu tava tentando dormir. A Led tava vendo a live do Liminha. E ficou essa p***ia dessa mensagem. Então, você vai pagar por todos os pecados da terra. O plano. 14. De TR na Mirage. Team 1 e 1. Não é pra tudo isso não, mano. Isso tá parecendo naqueles interclasse. Que o time do quinto ano perdeu o oitavo ano com uns tanques de guerra que não entraram no médio depois de três anos. É os caras que já vai de carro pro colégio, né? Contra os meninos que vai de lancheira, né, velho? Liminha pensa um número de 1 a 4 e fala em voz alta em 3, 2, 1, o número é o 3, agora de 1 a 10, em 3, 2, 1, o número é o 7. Se acertei um, tira a camisa. Se acertei dois, quero uma camisa e dá fúria. Duas chances. Se você acertasse as duas, tá aí. Gal. Tudo bem. Minha esposa está com redução de jornada e salário. E reduziu em 25% a renda dela. F? Claro que não. Como ela começa a trabalhar mais tarde. Aproveitamos amanhã para dar aquela bimba. Olha aí, tá vendo? Brasileiro, né? Brasileiro é um povo feliz, velho. Ela que se resolva com Deus aí, com carma. Eu também já tive a oportunidade de sapecar duas garotas ao mesmo tempo, mas se eu quisesse desapontar duas pessoas ao mesmo tempo, eu chamava meus pais para jantar. Tá aí, velho. Beijo no seu coração. Tá aí, velho. Tá, né? Não tá tratando bem nenhuma, velho. Vai conseguir duas, né? É tiro, gal. É tiro. Corre. Se joga no são logo, gordola. Não em cima de mim. Faltando ar aqui. Tu vai me matar. Salve, BT. Ontem fui na casa do meu amigo assistir o Jogo do Brasil. Eis que cerveja vai, cerveja vem. Acabei mamando meu amigo. Tu é em pânico, tu com medo dele espalhar na escola. Ao mesmo tempo, quero mamar de novo. Amiga, sério mesmo, é inacreditável, é inacreditável o que acontece aqui, cara. Gal, você almoça de cabeça pra baixo? Não. Só cresce a cabeça. TMJ, três meses. Cara. G, três, X, X. X. Eu vi, cara. Fala, casa e tava morrendo engasgado hoje e meu tio me salvou tirando o peru da minha boca. Ah, que risco, cara. Isso aqui dá. Tá maluco? Manda um salve pro grupo Comando Vermelho. Salve, grupo Comando Vermelho, muito obrigado. É... Não, que cara... Nada contra, nada a favor. Quem é o plano? É uma seita? Sim. É uma religião? Sim. Eu sou o plano? Sim. Você é o plano? Óbvio. Não. Nós somos o plano. Somos nós. Precisa de um lugar pra jogar sem passar estresse e ainda receber premiação por isso? Não, não procure mais. Porque aqui na plataforma EPUZE nós temos torneios diários com modos de 1v1, 2v2 ou 5v5 com inscrições gratuitas e premiação em dólares, hein? Tá esperando o que, rapaz? Inscreva-se agora e não perca essa oportunidade, hein? Já viram propaganda do CS aonde, cara? Semana passada, minha namorada terminou comigo e eu fiquei muito mal, ela é sua fã e provavelmente está assistindo agora. F. Oi, Mariana, sou eu. Nossa. Só pra avisar que peguei sua melhor amiga. Opa! Plot twist! Opa! Plot twist aí. De repente, aí, ó. Plot twist. Fala, Gal. Pro meio da galera, BT. Tá mal. Estava fazendo amor na posição 69 e vi que estava atrasado pra ir no dentista, escovei o dentes e fui, cheguei e fiz a consulta. No final, o doutor perguntou, antes da consulta você tava transando, né? Como sabe, doutor? Sua testa tá com cheiro de... Salve! Manda um salve pro Vale do Paraíba. Salve! Lorena é quem? Lorena é nós. É nóis, o filho. Lorena é minha namorada. Gal tá larico confirmado. Alta. Aí eu vou boni, cara. Como tá a dona Val? E a Let? E o Gal? É verdade que o Gal anda pelado em casa? É, é verdade, cara. Interrogação, três pontos de interrogação. X? X? Cara, é verdade, é verdade, é verdade. O Gal, ele anda... O Gal, ele anda balangando. É... Joguei ao alto um pão com manteiga, dez vezes que joguei, todas o lado manteiga caiu no chão. Joguei o gato para o alto, e ele caiu todas de pé. Prendi o pão nas costas do gato, manteiga para cima, joguei para o alto. O bicho tá flutando em parafuso faz seis dias. Engenheiro, né? Ó, esse é engenheiro. Salve, limas. Se ligue nessa. Se você encostar a testa na mesa e levantar devagar contando três segundos até encostar na cadeira, dá pra escutar o próprio coração batendo. Um amor. Mas que isso, flicada na cara dele. O Gal, o Gal, manda salve para o tibia isso e fala para ele passar o dia dos namorados com a gente jogando tibia ao invés de passar com a megera dele. Sim, sim. Ele começou a demorar e ficou desumilde, Gal. Ó lá, cara, cara, passar o... Que que custa passar o dia dos namorados jogando tibia, velho? Que vacilo, velho. Q, 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 G, 3, X, se falou X, mama geral do chat. X? Não, não, olha aí, cara. Aí, a Let me tirou atenção, cara. Não falei nada, não, velho. Bugou. E aí, oi. Tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.